Uso meu roupa nova já, hein, gente? Comer o suquinho, porque não deu tempo de eu tomar café da manhã, acordei tarde, atrasada. Ah, Matheus, eu vou tirar a carta, quer que eu vá com ele hoje. E é isso. Bate lá, amor, no Andalberto. Bate lá, no Andalberto. O amigo dele vai também. Ele me avisou depois que eu saí correndo. Correndo pra vir. Nossa, ela sem filtro, horrorada a minha pele. Se eu soubesse que ia vir o amigo dele, não ia junto. Porque eu achei que ele ia ficar lá sozinho, forever alone, aí eu fiquei com pena e vim. Mas ele não vai ficar sozinho. Mas já vim, agora eu já vim, agora eu vou. Nossa, olha aqui, bem que eu cabelo. Sai correndo de jeito que eu morro. Tomando o suquinho. O meu suquinho favorito do mundo. Não esse sabor, né, mas já o que tem pra hoje. É gostosinho também. Gente, tinha Nikuman aqui, ó. Olha lá, ó. Ai, tem que pra cacete queimando, minha mãe. Eu peguei, vou comer. E o Matheus pegou um pra não vir, ó. Pepino, atum, prejunto e queijo. E o café. E o café quente. Café quente. E eu não fui pra escola, que fofo. Ah, guarda aí no seu bolso. Lá na frente tem mais, ó. Hoje eu tô indo com o Matheus pra ele tirar a carta. Hoje é o dia da prova mesmo. E aí os pequenininhos sempre tem uma pessoa que vem junto adulto, ó. Os bem menorzinhos. Ó, o cenário tá aberto, postura de sal. E hoje é dia do lixo. Na verdade, aquela criança não era adulto, não. Hoje é dia do lixo aqui. Ó, e olha o que foi os lixos. Na beira mesmo. E aí tem algumas pessoas que cobrem o lixo com essa rede. Tem gente que não tá nem aí, não cobre. Lá no Ikako a gente tem a gaiola, né, que é coberta. Pra não, o corvo não pegar. E aí hoje é o dia do lixo vermelho nesse bairro. Lá no meu bairro é preto. Você vê que só tem essa cola vermelha. Estamos aqui novamente para tirar a carta. Ó, tá na fila ali já. Vocês lembram que eu vim? Você já sabe qual caminho você faz? Você já sabe qual caminho vai ser? Estamos aqui novamente. Abriu, gente, ó. Mostra a Romana Filo aqui. Aí tem aquela maquininha ali, ó. Aquela maquininha ali, ó. Que eles têm que medir a temperatura antes de falar com o policial. Aí eles entregam os documentos. Ele verifica os documentos. E ele vai fazer a prova. A prova não é uma pessoa por carro, parece. São três pessoas no mesmo carro. Aí você faz a sua prova. Vai pro banco de trás. A pessoa vai pro banco da... A próxima vai pro banco da frente. Faz a prova dela. E assim sucessivamente. Foi o que eu entendi. E a carteira de habilitação, se você passou, já sai no mesmo dia. Você tem que ficar aqui esperando sair o documento. É bem rápido, assim, né? No mesmo dia. Mas você perde o dia inteiro nesse rolê. Vou filmar o Mateuzinho pra vocês verem. Essas três pessoas que estão aqui, ó. Essas moças, essas moças, elas são intérpretes. Você, a vez do Mateus. Aí o intérprete do Mateus é aquele, o Julio. Aí ele mediu a temperatura. E o cara vai conferir os documentos. E eu vou ser obrigada a vir com o intérprete aqui. Você não pode vir sem falar japonês. Senão eles mandam você embora. Eles não falam inglês. São japonês. Inclusive, pra fazer as aulas, você tem que vir com o intérprete. Que aí o cara vai falar com você. Ou o instrutor aqui. Numa escola de autoescola. Tipo, no Brasil, sabe? É um instrutor daqui. Não sei se é um policial, delegado. Sei lá como fala. Que vai entrar no carro pra você fazer a aula. São só três aulas que você faz. Se você quiser fazer mais, pode fazer mais, eu acho. E aí o intérprete tem que estar junto com ele falando. O que o policial tá falando. O instrutor, né? E aí, príncipe? Momentos de tensão. Tô na vaga 11, às 9h30. 9h30? Você é o B, ó. Você é o naminho que tá aparecendo lá? Não, aquele naminho que tá falando que é estrangeiro. Todo mundo vai fazer o circuito B hoje. Ah, os estrangeiros fazem o circuito B. É isso? É isso. Agora eu vou sentar aí e vou estudar o circuito B. Entendi. E vai mais gente que você no carro, né? Então, eu não sei se no carro vão ser em dois ou três. Fazendo prova. E se fica no carro até... Até acabar a prova de todo mundo. Até acabar a prova de todo mundo. Aí eu posso ir com o Andalberto ou não. Entendi. Tomara que vocês venham. Eu sou o segundo, né? Aham. Tomara que vá vocês dois juntos. Oi? Tomara que vá vocês dois juntos. É, ia ser legal. Ia ser legal. Ó, a gente tá indo lá pelo circuito agora. Eu nunca fui lá. Tem banquinho pra sentar, graças a Deus. Lá não, acho que é aqui, né? E aí, é lá que eles fazem a prova. É lá, né? É aqui, ó. Esses carros aqui que estão seacionados. Ah, tá. Tem as duas canas também, amor. Tem, tem. Mas é só mudar aqui, ó. Já acabei de caminho. O carro que o Matheus aí dirige é o 11, né? Isso, é o Toyota Comfort. Esses filhos, eles ficam pra idosos. É um carro mais novinho, mais fácil pra guiar. Todo o resto, tira no Comfort. Aqui, ó. O carrinho mais velho. Aí, ó. É o saltinho do Brasil. Aqui, nós tira a carta. Xuxa, velé plastique. E você vai sair daqui, pegar direita, vai lá na frente. Entendi. Não vai fazer o zigue-zague ali com ele? Ah, a galera tá fazendo a tela. Espera aí que eu tô volando com eles. Vai lá. Fazer a tela, né? Eu vou ficar tentando aqui, não sei o que eu quero. Vai, vai, vai. Imagina que eu sou o carro. Tá bom. Tá bom. Eu viro o guarda-volume aqui, gente. Sobrou na mochila de todo mundo. Enquanto eles tão lá vendo como que faz pra tirar a carta, ó. Tá vendo como que é diferente? A gente tem um caminhozinho aqui, ó. Desenhadinho, com florzinha no meio, ó. Que belezinha. Agora eles vão andar até lá no caminho pra ver como que é. Onde que eles têm que ir. Ah, essa não vai ser intérprete também. Vê esse cara aí que saca que ela tá falando inglês. Não sei se ela faz intérprete de português também. Aí o júri vai mostrar pra eles qual que é. Eles tão todos no circuito B. Então ele vai ensinar eles a fazer o circuito B lá. Eles já sabem, né? Mas vai relembrar. Ele vai ser o primeiro, gente. Tá nervosão. Tô fazendo a filinha lá já, ó. Pra poder... Pra poder ir. Oi, gente. Tô parecendo a mãe. Mãe de criança aqui, velho. Primeiro dia na aula. O menininho cresceu, gente. Já vai dirigir. Ai, que coisa linda. Por que eles abrem o porta-malas? Ah, eu acho que ele ia abrir o porta-malas pra se alguém tiver com mochila, bolsa, pra pôr no porta-malas. Matheus vai primeiro, ó. Aí os outros dois vão lá atrás. Aí ele faz a prova. E aí se você errar o circuito, você não é reprovado. Você só tem que voltar e fazer a parte que faltou você fazer. Só que aí nisso de você voltar, você acaba tendo um circuito maior. Outra coisa que tem que fazer é você... Quando vai... Depois eu peço pro Matheus mostrar. Quando você vai dirigir, é tipo, você tem que parar no negócio. Ai, não sei se clicar direito, gente. Você tem que parar no negócio e olhar pra todos os lados, virando a cabeça mesmo. Não só olhar com o olho, que nem no Brasil. Você tem que virar a cabeça, senão perde 10 pontos. Você tem que fazer 70 pontos pra passar. São 100 pontos, eu acho. Você entra com 100 pontos e vai perdendo a vida, gente. Ah, já arrumou o banco. Agora vai sair, ó, com o carrinho. Sai direto pra frente, eu acho. Porque não tem nada na frente. Ó, tá vendo? Ele virando a cabeça, olhando pra todos os lados. Vai sair, vai sair. Não dá pra ver se vocês verem, eu acho. Deu certo. Sai devagarzinho. Ô, meu Deus. Ai, esse carro não vai passar, hein? Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Foi. Acabou, gente. Ele estacionou. Não diga que eu tava vindo, tava lendo o livro, ó. Estacionou. Aí ele desce do carro e vai entrar o próximo. Tá tendo carta de... Não sei, gente. Paga de passar, tá tendo pra ir no meu vídeo. Tem gente tirando carta de caminhão também. Aí, agora ele tem que ir atrás. Agora é a vez do Adalberto. A prova agora, eu não sei o que eles estão conversando lá, gente. Eu tô só comendo, ó. Eu espero muito que eles tenham passado. Tá falando as coisas que eles erraram, é isso? Oh, meu Deus, Matheus. Dá um joia pra nós pra saber se dá tudo certo ou não. Que nervoso. E aí? Não? Que fofinho, gente. Olha o carrinho com 500 crianças dentro. Será que é a escolinha? Tá. Tá de uniforminho. Capacetinho. Ah, é muito fofo. A gente tá num parque. Comendo. Acabou, gente. Moti. Quem comeu, comeu. Esperando pra ver se o Bonito passou na prova. Demora 50 horas. A gente vai ficar aqui esperando. Se você passou, você já pega meio-dia a... É. A... A carta? A gente pegou. Ah, não, eu achei que você ia lá meio-dia só pra saber se passou e depois eles falavam o horário que você pegava. Ah, eu não sei direito. Ah lá. Muito detalhado. Descer as criancinhas do carrinho. Olha o tamanhinho das criancinhas. Olha o tamanhinho. O capacetinho maior que elas. Gente, pensa. No Brasil, a minha mãe dá aula pra criancinha de dois anos. São uma professora e uma ajudante só pra 30 crianças. Ali não tem nem 10 crianças e tem 3 pessoas pra cuidar. São 6 ou 7 crianças. Não, tem duas no carrinho, dormindo, né? Duas na mão. Dois, quatro. Já deu quatro. E lá dentro tem quatro. Tem quatro. Ah, e aí duas aqui no carrinho. São quatro lá no carrinho, duas andando. Oito. Oito. Gente, que lindo o parque. Tem um... Parece um brejo isso. Mas muito bonito. Eu achei bonito. Olha, a gente tava sentado ali, ó. As vezes sentado no nosso lugar. Não tem uma crina aqui na água. Se você tá no Brasil, a molecadinha já ia tá arregaçando aí. Entra aí, amor. Pois é. Apesar de estar calor, eu tô com a blusa de frio. Essa blusa de frio é bem pesada. Pesadíssima, né? Olha. Ah, quem passou ela vai chamando, ó. Você viu a alegria do moço? Vai chamar o seu amor. Vanessa, eu passo... Falou, viu? Vanessa, eu passo com o ar, eu tô. Passou, aleluia. Esse tiozinho já reagei a décima segunda vez que ele faz esse de vermelho. Olha, o recém-habilitado. Habilitated. Nossa, essa aqui, olha, eu vou falar, viu? Gente, que demora. Não aguento mais. Tô desfalecendo de fome, gente. Só comendo um motinho e um chiclete de almoço. É. O Matheus ainda tá comendo o chiclete de almoço dele ainda. Não, porque é pra durar mais. Ele não acabou com o almoço ainda. Não interessa. Olha. Olha. Olha, o que chique.